pequenas mudanças em alguns acordes simples pode fazer uma diferença gigante aí na sonoridade e você pode passar a ser respeitado como um grande violonista hoje eu quero te passar quero te ensinar a fazer algumas mudanças bem simples pequenas mudanças em alguns acordes simples e que vai deixar os seus amigos de boca aberta e outra coisa quero te passar também algumas músicas já de exemplo pra você poder aplicar fala grande família do violão tudo bem com cada um de vocês eu espero que sim eu sou sidimar antunes e o papo aqui é violão está todo mundo por aí não está faltando ninguém então já marca presença e deixando seu like dando seu joinha para pagar aula de hoje e um sinal de que você tá aí do outro lado acompanhando se você não é inscrito olha só se inscreva nessa escola de violão para você não perder nenhum conteúdo e também ative o sininho para você receber as notificações aí para todas as vezes que eu postar conteúdo aqui você já ficar informado já ficar par e já aprender coisa nova tá bom olha a aula de hoje está imperdível vão pra aula então olha só a música é um mundo maravilhoso cheio de riquezas sonoras cheio de possibilidades infinitas com notas acordes progressões e o que nós vamos fazer hoje hoje eu vou te passar uma progressão numa tonalidade menor que é de ré menor dá uma olhadinha nos acordes do campo harmônico do ré nós vamos tocar de forma descendente vamos sair da tônica vamos para o sétimo grau descendo que é o dó para o sexto grau que é o si bemol e para o quinto grau que é o lá essa progressão descendente no campo harmônico menor ela é muito usada para muitas músicas em muitos estilos né muito também sertanejo popular gospel rock and roll por exemplo olha aqui ó doente de amor procurei remédio na vida noturna olha como desse ouviu com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul você percebeu que desceu então você pode tocar assim você pode tocar também é o fechado aqui nós tocamos acordes abertos aqui né é menor dó se bemol e lá pode tocar com pestana aqui acordes mais fechados é é menor nesse modelo o dó nesse modelo o si bemol nesse modelo e lá aqui então vai ficar assim né isso aqui é muito usado muito usado mesmo é essa progressão aqui ó antes de amor procurei remédio na vida noturna já vou te passar quer ver com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul agora nós vamos fazer as alterações para deixar uma sonoridade linda demais tem outros até outras músicas de exemplo que vou passar também como é eu navegarei no oceano do espírito conhece e ali adorarei ao deus do meu amor olha só quantas 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 músicas e quantos estilos tem nós vamos fazer o seguinte vamos pegar o ré menor que era assim vamos tocar ele com pestana aqui ó vamos tocar a quinta corda normal aqui a quarta corda normal aqui também o dedo mínimo nós vamos tirar e vamos deixar a corda sua a solta a terceira corda vai soar solta óonto ea segunda normal só essas quatro olha olha só a sonoridade já ó Percebeu? A diferença E olha Doente de amor O dó É assim Era assim Nós vamos fazer assim É uma espécie de dó com sétima Só que também com a terceira corda solta aqui Aberta aqui Então vai estar tocando o indicador aqui na quinta corda O dedo três aqui na quarta corda A terceira corda vai ser solta A segunda corda vai ser apertadinha aqui na quinta casa E a primeira corda você pode tocar solta também Olha só que lindo Como é um dó bem firme Então sai do ré menor Olha só a sonoridade O si bemol A gente pode também usar Com o mesmo modelo desse dó aqui Você só vai Um, dois Vai lá na primeira casa No primeiro traste aqui E faz o si bemol da mesma maneira Nossa Nossa, esse acorde aqui é lindo demais É um acorde De música flamenca Então fica assim desde o começo Percebeu? Então Eu navegarei No oceano Do espírito Olha só que lindo Agora o lá Você pode só tirar o dedo indicador lá E arrastar para a segunda casa aqui E fazer o lá sete Olha só como ele fica muito legal Então para não ter que fazer Essa mudança Dos dedos aqui Então você só Arrasta para cá E faz isso aqui Você estava no si bemol E faz Então você sai lá do ré Aí você toca o dó Eu acho lindo demais isso aqui Aí o si bemol É muito lindo, né? E ali adorarei Ao Deus do meu amor Mas se você quiser tocar no seu churrasco aí Tocar suas músicas É... É... Pra se divertir diferente aí Você pode tocar É boate azul, né? Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Olha só Em uma boate Aqui na zona sul Eu acho lindo demais Então aprenda esses acordes Pratique bastante eles Você vai substituir Esse ré menor simples Ou esse ré menor simples Que é bem retão Que é tônica terça e quinta É a formação do acorde normal, né? Colocando uma quarta aí Que é o sol Veja bem Normalmente a quarta Porque você está tocando em ré Ré, mi, fá, sol Sol é a quarta, né? Então a quarta normalmente ela choca Mas nesse caso aqui Ela harmonizou lindamente, né? Eu achei muito bonito Então é isso aí A dica de hoje é isso aí Use esse ré menor aberto Use esse dó aberto Esse si bemol Quando está tocando no campo harmônico de ré menor natural São esses acordes do campo harmônico de ré Ok? Olha só É a substituição do ré Do ré menor Tá bom? Espero que você tenha gostado da sonoridade Explore Faça da tua maneira Faça de maneira ascendente Faça de maneira descendente Explore bastante esses acordes Dentro desse campo harmônico Você vai ver que vai dar uns resultados aí Bem jóia A música é de muita experiência Você vai experimentando uma nota Vai experimentando outra E vai desenvolvendo o ouvido E vai harmonizando Vai encaixando É assim que se faz um grande músico Tá bom? Um forte abraço Obrigado por você estar com a gente aí Junto conosco E fique de olho aí Que o Sidmar Vai vir com uma surpresa mega aí Então me acompanhe em todas as redes sociais aí Tá bom? Instagram Facebook Fique por aí Porque eu vou lançar aí Uma surpresa muito grande Para todos vocês aí Um forte abraço Deus continue abençoando E até a próxima aula Se Deus quiser Música 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 Música